De vez em quando a gente tem que fazer uma pausa na rotina de estudos e ver o conteúdo de uma outra forma. Foi o que fizeram os alunos da Escola de Formação de Professores e Humanidades. As formas de expressão humana são diversas e incluem não só livros, mas as artes de um modo geral. E saber fazer a leitura de cada uma é essencial. A gente sabe hoje, a partir dos próprios estudos de linguagem que se desenvolveram no século XX, que ler alguma coisa, ler qualquer coisa, não é receber mensagem nenhuma. De um texto, ou de uma performance, ou de um vídeo, não sai nada para entrar dentro da gente. Leitura é atribuição de sentido. Somos nós, a partir das nossas experiências, das nossas vivências, diante da alteridade do mundo, diante daquilo que no mundo nos estranha e nos impressiona, somos nós que atribuímos sentido. Criada pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Linguagem, Comunicação, Estética e Arte, a Jornada Eliceia está na segunda edição e reuniu estudantes de diferentes cursos da PUC Goiás. Essa é uma atividade que agrega toda a universidade. Então, os professores que trabalham com língua portuguesa e disciplinas desse NEP, por exemplo, eles articulam junto com seus alunos temas que são caros para a formação humana. Então, é mais uma forma de a universidade contribuir com a formação desses alunos, desses professores, das diferentes escolas na PUC Goiás. Vários palestrantes colaboraram com a jornada falando sobre a valorização da vida, em adesão à campanha Setembro Amarelo, que estimula a prevenção ao suicídio. A universidade não pode se furtar de trazer discussões nesse nível. É um tema muito difícil de ser trabalhado, porque existe uma linha muito tênue que separa a questão da valorização da vida com a prevenção do suicídio. Se ele não for bem trabalhado, ele pode, na verdade, acabar despertando pensamentos dessa natureza. Mas é necessário que se faça, até por ser uma instituição formadora. Um encontro onde os acadêmicos puderam ver, ouvir e viver diferentes linguagens e sua... A jornada providencia um momento de cooperatividade, não só na construção de conhecimento, mas na construção de uma harmonia entre as pessoas. É um momento onde está todo mundo ali para aprender, né? Um momento onde todos podem interagir e se ajudar.